Oi, gente! Eu sou a Pamela Vick e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês o jeito certo de fazer a nova tendência de make, body makeup, que tá viral aí no TikTok. Então, vamos lá! Bom, amigas, então quando eu falo do jeito certo de fazer essa maquiagem, né, de fazer essa técnica que tá aí bombando no TikTok, eu me refiro a realmente trazer a técnica do jeito mais parecido possível. Por quê? Porque tem muita gente fazendo essa técnica falando que é a body makeup, sendo que não é, entendeu? A pessoa tá, tipo, adaptando a técnica e falando que é daquele jeito, sendo que não é, e eu acho que isso não é bom. Eu acho que você adaptar a maquiagem é ok, o problema é quando você fala que aquela maquiagem adaptada é exatamente a técnica, sendo que não é. Então eu vim ensinar pra vocês o jeito certo, que é como as gringas fazem. Então, vamos começar. Eu já preparei minha pele, já limpei, planifiquei e hidratei, então bora pra base. Vou usar uma misturinha dessas duas bases aqui, ó, a da Pop e a da Broadway. Misturei aqui as duas e vou fazer a aplicação com a esponjinha. Nessa técnica, as gringas usam uma base de alta cobertura. Corretivo, então, eu vou usar esse aqui da Uni Makeup. Fazer uma boa iluminação. A iluminação nessa técnica é bem realçada. Só lembrando que eu tô fazendo a iluminação de acordo com o meu rosto, aonde precisa e você vai fazer de acordo com o seu rosto, aonde precisa. Então vamos para o contorno. Eu vou usar essa paletinha aqui da Vivaya Matte. Vou pegar esses três tons e vou fazer o contorno aqui com a mão leve, sempre esfumando. Contorno também não tem muito mistério, não, tá? É só fazer de acordo com o seu rosto. Porém, na maquiagem delas, elas usam bastante contorno, então eu vou deixar ele bem realçado pra poder aparecer. Bom, amigas, então agora tem o truque do contorno do nariz. Eu vou fechar aqui a ponta, vou fazer aqui a lateral dele, bem aqui em cima do ossinho, pra dar a impressão de um nariz mais fino e mão leve, tá? Pra esfumar. Eu não vou subir com esse contorno até aqui em cima, porque no meu rosto não tem necessidade, tá? Se não, se eu tiver, você pode subir. Aí, ó, o truque é o seguinte, você vai fazer um traçado bem aqui assim no meio, tá? Você vai meio que dividir o nariz. Fez aqui na lateral, fez aqui, fechou a ponta, você vai dividir o nariz bem aqui assim com o contorno, tá? E aí aqui nesse meio a gente vai aplicar iluminador e aqui no dorso também. Aí se precisar, você volta com a esponjinha pra tirar um pouco do excesso. Então vamos de blush, eu vou usar esse aqui da Ludurana, na cor 4, que eu amo esse tom. E não tem um tom certo não de blush, tá? Mas tem um jeito certo de aplicar, que é o seguinte. Pega, tira o excesso, né, pra não manchar. E aí aplica mais aqui na lateral do rosto, levando de encontro com o contorno, pra ficar uma coisa só, óbvio. E é um blush um pouco mais em pé, assim, sabe? Pra dar um efeito mais lifting. Então, sempre mão leve na hora de esfumar os produtos de pele, hein, amigas? Pra não marcar. E iluminador, amigas, eu vou aplicar mais aqui na lateral do rosto, tá? Eu não vou descer com esse iluminador aqui pra frente. E aí eu vou usar esse aqui da Lua e Neve, a paletinha Blizz. E vou misturar esses dois tons. E aí eu vou concentrar só aqui na lateral, só assim. E aí aqui no nariz eu vou aplicar mais no final da maquiagem, porque eu prefiro. Então, bora, sei lá, eu vou usar esse pó aqui da Adversa Translúcido. Venho aqui aplicando, dando batidinhas. Amigas, tem um detalhe que eu esqueci, que eu tinha que ter feito enquanto a pele tava molhada ainda, mas tudo bem. Que é o seguinte, elas usam blush aqui assim no nariz, tá? Mas assim, é pouco. Porém, eu percebo que tem. Pelo menos nas maquiagens que eu vi, o povo fazendo no TikTok, tinha, né? Então, vamos aplicar, porque eu amo blush no nariz, vocês sabem, né? Vou aplicar aqui assim, ó. Mais aqui na pontinha. Então vamos para os olhos. E nos olhos é muito simples, assim, é muito simples, é real. Vou pegar aqui o contorno. Vou pegar esse tom, um pouquinho deste. Usando um pincel fofão, esse aqui é o da Levangil, gama 01. Eu poderia até ter selado a minha pálpebra, mas não tem problema. É porque a gente vai dar só um fundo com esses tons de marrom. Vamos só dar uma leve profundidade aqui assim. Aí só vem com movimentos de vai e vem. Mão leve. E aí já joga aqui de encontro com o contorno. Só assim, tá? Olha a diferença. Como já dá uma corzinha. Daí, amigas, eu vejo algumas fazendo delineado gatinho, outras não. Quando elas fazem, normalmente não é um delineado muito grosso, não. É só um traçadinho aqui assim, no final. Então, no meu caso, eu não vou fazer, tá? Porque eu acho que fica mais bonito sem, já que o delineado não é tão grosso. Então, vamos direto pra máscara. Eu vou usar essa daqui da Max Love, a Flower. Venho aqui aplicando. Agora, amigas, a gente vai fazer uma coisa que eu deveria ter feito antes de eu ter aplicado a máscara. Que é o seguinte. Vamos pegar um pouco de iluminador com um pincel assim, ó, menorzinho. Esse aqui é o W905 da Macrylan. E aí, a gente vai aplicar bastante aqui nesse início do olho. Fazendo um pontinho de luz bem realçado, ó. Joga mais aqui pra frente. Aqui pra baixo. Aqui pra cima. Tem que ser realmente um pontão de luz aqui, tá? Que o delas é bem realçado. Pronto. Aí, agora sim, vem com a máscara. E aqui na parte de baixo, amigas, eu vou aplicar só um pouquinho assim, ó. Mas bem pouquinho. Porque a parte de baixo dos cílios delas quase nem aparece máscara, pelo que eu reparei. Então, agora vamos para os cílios, tá? Que é o truque dessa maquiagem. Que deixa ela bem body make up. Que é o seguinte, amigas, cílios bem volumosos, bem cheios. E assim, com esses tufinhos, tá vendo? É isso que dá a diferença dessa maquiagem. Esses cílios em questão é da Shopping, tá? Caso vocês queiram o link, me chamem lá no Instagram, que eu mando. Porque eu não posso colocar link aqui, porque senão o YouTube me barra. Então, me chamem lá, que eu mando o link desses cílios e mando o modelo certinho pra vocês. Porém, eu não vou aplicar esses cílios direto, do jeito que ele tá aqui. Porque eu tô achando que tá meio estolando um pouco. Então, eu vou cortar esse primeiro tufinho aqui, ó. Tá? Eu vou dar uma cortadinha nele. E aí, pra cortar, eu só vou vir com uma tesourinha fina. Assim, ó. E aí, eu vou cortar ele como se eu estivesse cortando cabelo, tá? Eu vou pegar aqui, vou deixar ele reto. E aí, vou só dar uma picotada aqui, assim, no primeiro tufo. Vou fazer aqui e aí eu mostro pra vocês as diferenças. Olha, amigas, não sei se vocês conseguem ver as diferenças de um pro outro. Mas esse aqui eu cortei, ó. Deixei mais curtinho aqui, assim, menos volumoso. E é isso que eu vou fazer nesse também. Que é pro cílios começar pequenininho aqui e ir crescendo, tá? Justamente pra dar o efeito de gateado. Que muitas dão com o delineado gatinho. E também porque senão fica muito estranho, tá? Eu vou tentar colocar aqui por cima pra vocês verem que cílios muito grande aqui no começo fica... não fica muito bom, não. Assim, de modo geral mesmo. Ó a diferença, amigas. Não sei se tá dando pra ver, gente. Eu acho que não tá, porque não tá colado, né? Mas... dá pra ver que fica muito grosseiro, assim, um cílios muito grande no primeiro tufo. Então, eu gosto de cortar, mas se você quiser, não precisa cortar, tá? Não é obrigatório. Então, agora eu vou colar, passar aqui a cola. E tá aí o nosso cílios de bringa. Que dá todo o charme dessa Betty Makeup. Bom, amigas, então depois eu colo o outro cílios, né? Pra poder voltar aqui com o resultado final. Então, vamos pra boca, tá? E a boca também é uma boca bem marcante e bem padrão, digamos assim, tá? Tem algumas diferenças em algumas maquiagens, mas, no geral, é basicamente o contorno de boca num tom, assim, mais puxado pro marrom. E um tom rosinho aqui no meio. E gloss, em alguns casos. Eu vou usar, então, esse lápis aqui da She Glam. Esse lápis, não. Essa lapiseira da She Glam. Da cor neutral. Deixa eu ver se é. É. Cor 4 neutral. Que é um tom de neutro. Ele tem um tom mais frio. Não é tão marrom. Ele, apesar de não ser marrom, marrom, ele tem um tom frio que parece muito com o que elas usam. Tô usando ele pela primeira vez, gente. Eu nunca tinha usado antes. Pronto, amigas. Fiz aqui o contorno, então. Achei que ficou super parecido com o que elas usam. Então, agora eu vou vir com o negócio rosinha que elas usam aqui no meio. Vou usar, então, esse blush líquido da Miss Rose, da cor rosa. Vou colocar aqui no dorso da minha mão. Aí eu vou pegar daqui e vou ir aplicando aos poucos. Vou aplicar com o pincel mesmo, porque eu não quero espalhar muito esse rosa, não. Quero concentrar ele mais no meio da boca. E aí, então, pra finalizar, vamos de iluminador no nariz. E aí, amigas, eu vou ver se eu aplico o gloss ou não, tá? Eu ainda tô pensando se eu vou aplicar ou não, porque eu achei que tá bonito assim, né? Então, vamos de iluminador no nariz. Eu vou pegar um pincel assim, ó, bem fininho, preciso. Esse aqui é o Y19 da Seven Colors. Aí eu vou pegar aqui. E aí eu vou fazer uma bolotinha bem aqui, assim. Naquele espacinho que a gente deixou. O iluminador delas, amigas, é bem realçado, assim. Tipo, bem realçado mesmo aqui no nariz. Consegue ver de longe. Então, pode aplicar sem dó nem piedade. E vou aplicar aqui no dorso. Fazendo como se fosse realmente uma exclamação. Vai ficar mais ou menos assim, como se fosse a surfista prateada. Então, vou finalizar aqui a maquiagem. Vou colar outros cílios postiços. Vou fazer as sobrancelhas, porque as sobrancelhas, elas são bem marcadonas. Eu não vou deixar tão marcada, porque eu não gosto. Mas, são bem delimitadas, assim, bem certinhas. Vocês sabem que minha sobrancelha é muito cheia. Então, nem precisa de tanta cerimônia, tá? Eu só vou realmente preencher as falhas. E só. E aí, eu já volto, então, com o resultado final dessa make pra vocês. Bom, gente. Então, foi este o resultado da nossa maquiagem. O que vocês acharam? Gente, eu só fui gostar, realmente, dessa make na hora que eu vi nas gravações. Porque, até então, eu tava olhando aqui no espelho, tava vendo que tava bom, mas eu não tinha noção do quanto. E eu, agora, eu vi que tá realmente muito boa. Curti bastante o resultado. E aí, aqui na boca, amigas, eu usei esse lip oil da Ruby Rose, tá? Na cor... Na cor não, né? No cheiro de sorvete de baunilha. Tem que ser um gloss em color, tá? Que elas usam gloss. Quando usam, é gloss em color. Não é um gloss com brilho, nem nada específico. É só um negócio reluzente mesmo. Então, amigas, comentem aqui pra mim o que vocês acharam dessa make, se vocês usariam, essa Betty Makeup. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, que é arroba, pra mim, ela fica underline. Um beijo e até o próximo vídeo.